Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa maravilhosa, dois amores. Para o brigadeiro de chocolate, eu vou usar uma lata de leite condensado, três colheres de chocolate em pó, uma colher de manteiga e 150 gramas de cream cheese. Para o brigadeiro branco, eu vou usar uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga e 150 gramas de cream cheese. Vou usar duas caixinhas de morango que eu já lavei e limpei e chocolate em pó para polvilhar. Gente, aqui na panela, ela está fora do fogo, eu vou colocar uma lata de leite condensado que eu vou preparar o brigadeiro de chocolate, a manteiga, o chocolate e o cream cheese. Agora, eu vou ligar o fogo baixo e vou misturar. Está no fogo baixinho e tem que ficar mexendo sem parar, gente. Aí a gente vai cozinhar até ele começar a desgrudar da panela. Olha aí, gente, já está soltando do fundo da panela, vou desligar o fogo e esperar esfriar. Gente, agora aqui na panela eu vou colocar o leite condensado, a gente vai fazer o brigadeiro branco. Aí a gente colocou o de chocolate para esfriar. Colocar o cream cheese, a manteiga. Aí eu vou colocar no fogo bem baixinho e vou ficar mexendo até soltar o fundo da panela. Está no fogo baixo, tem que mexer sem parar, gente, até desgrudar da panela. Aí a gente desliga o fogo. Aí, gente, ó, já está desgrudando do fundo da panela. Eu já vou desligar o fogo e esperar esfriar. Agora eu vou fazer a montagem, gente. O morango picadinho embaixo na taça. Brigadeiro de chocolate. Acertei o brigadeiro de chocolate. Agora eu vou colocar mais uma camada de morango picado. Agora eu vou fazer a camada de brigadeiro branco. Agora eu vou polvilhar chocolate. E finalizar com morango, gente. Olha que delícia! Agora eu vou colocar na geladeira para gelar, gente. Fiz uma sobremesa Dois Amores. O modo preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni, sobremesa Dois Amores. Vamos ver como ficou, gente? Olha que delícia! Olha que delícia, gente! Olha! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.